Linda, eu me sinto enfeitiçado Correndo o perigo, seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada, menina bonita E então quero olhar você Depois ir embora Sem dizer o porquê que eu sou cigano Basta olhar pra você Linda, eu me sinto enfeitiçado Correndo o perigo, seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Menina bonita E então quero olhar você Depois ir embora Sem dizer o porquê Eu sou cigano Basta olhar pra você Basta olhar pra você